O Sport prorrogou o contrato de Fagundo Lamandeira até o final do ano, o contrato dele terminava em julho. O Sport também prorrogou o contrato do goleiro Dennis, que já está treinando. O contrato dele terminava agora em junho, também vai até o final do ano. O Sport já estuda uma renovação de contrato para Wagner Love, o contrato do Love vai até o final de dezembro. E olha, Rafael Thierry recebe sondagem do Mundo Árabe, mas o Sport já estuda também uma prorrogação de contrato com o zagueirão, xerifão e campeão pela equipe do Sport. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV. O seu canal já chega dando like, um joinha, um gostei, comenta aqui embaixo. Deixa a sua opinião muito importante para a gente. Desde já eu agradeço. Vai aqui compartilhar, copia o link, joga nas resenhas do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo do nosso canal, hein, galera? www.youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse QR Code que está aparecendo aqui é da Bet Nacional. Você entra, tá? Cria sua conta com o código RNTV e começa, meu amigo, a profetizar. Aliás, tem um link também na descrição do vídeo. Olha, você pode apostar a partir de R$ 1,00. Além disso, meu amigo, melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo. É 100% seguro e confiável. E é tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas, hein? A Bet Nacional é a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Brasileiros. A Bet Nacional é a Bet dos Pernambucanos. O esporte já renovou, aliás, parabéns ao presidente Yuri Romão, presidente do esporte, fazer uma gestão extraordinária, uma gestão muito boa. Pensando no futuro, o importante, né? Fazendo contratos com aqueles jogadores que hoje têm uma identificação com o clube e que passaram realmente, eu acho que, a fazer parte desse time do esporte, um time vencedor, um time que está realmente deixando a torcida muito feliz. Então, o esporte prorrogou o contrato do Labandeira. Aliás, o esporte tinha uma cláusula para prorrogar e também uma cláusula para comprar. Então, vai prorrogar até o final do ano e possivelmente deve comprar o jogador do defensor do Uruguai. Então, o esporte vai ficar com o Labandeira e ele renova até o final de 2023. O goleiro Dennis, que para mim é um goleirão, goleiro realmente que tem experiência, um goleiro rodado, passa a segurança, já está treinando, se recuperou da contusão e ele tinha conversado com o presidente Yuri Romão e o presidente renovou o contrato. O contrato prorrogou, o contrato dele vai até dezembro desse ano. E, obviamente, ele estava contundido, mas houve um compromisso do esporte, eu acho que muito importante, a valorização do atleta, desde já. Eu acho que é importante mais parabéns ao esporte, porque eu acho que vai ser bom o esporte ter o Dennis como goleiro, brincando aí na posição de camisa 1 da equipe rubro-negra. E Wagner Love e Rafael Thierry. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente tem uma informação aqui e a gente, claro, procura consultar o clube sobre as informações e a gente não consegue às vezes. Então, a gente recebe essa informação e dentro do que a gente apura, a gente vai passando isso para vocês. E eu só passo essa informação quando é oficial, e eu digo sempre, é oficial, ó, essa aqui não foi confirmada pela direção. Eu fiquei sabendo, mas não foi confirmada pela direção. Sobre os jogadores do São Paulo que foram oferecidos, que essa fonte me passou, que numa conversa com a direção, não sei se foi com o Yuri ou com o gestor ou com o VP do futebol, executivo do futebol, que o São Paulo tinha colocado esses jogadores à disposição do esporte. O esporte não confirmou oficialmente, o Yuri não confirmou oficialmente para mim, ninguém confirmou oficialmente. Eu soube através de uma fonte que me passou, que tinha colocado essa lista que o Enderson Moreira iria estudar. Mas, segundo o pessoal do próprio esporte, não tem isso. Então, essa é a informação oficial do esporte que não tem isso. Se realmente acontecer agora ou em julho de aparecer alguém, né? Então, eu tinha essa informação, passei, mas o pessoal do esporte não confirmou oficialmente. Essa informação agora também, que eu tenho, que eu vou passar para vocês, também não foi confirmada pelo esporte. É uma informação de bastidores. O Vazlelov hoje é artilheiro da Série B, 7 gols, jogando um futebol extraordinário, ídolo da torcida do esporte. E alguém me passou essa informação, que já é pensamento do esporte, em renovar o contrato de Vazlelov, que termina em dezembro, tá? O contrato dele vai até dezembro. Tem muita água para rolar ainda. Mas pelo futebol que ele está jogando, pela entrega do Vazlelov, já há nos bastidores um pensamento de conversar com o Vazlelov, sobre a possibilidade dele permanecer no próximo ano e dele fazer um contrato. Aí tem a questão, isso aí, a pessoa que me passou, só tem a questão, Roberto. Se o esporte subir, é uma negociação. Se o esporte continuar na Série B, é outra. Mas o pessoal trabalha com a hipótese do esporte subir para a Série A. E está certo. Acho que o esporte vai subir. E aí tem todo o staff do Love, toda a negociação. Até porque o Love deu essa entrevista recentemente no GE, e falou que financeiramente ele está bem. Ele quer fazer história. Então isso é muito importante, ele num grande clube, num clube que tem tradição, que tem história, que tem conquistas, que é campeão brasileiro, que é campeão da Copa do Brasil, que tem 43 títulos estaduais. Então tem história, que tem 3 títulos regionais da Copa do Nordeste. Então ele quer fazer história. E por isso esse ponto importante dessa renovação do Wagner Love com o esporte, que não é oficial. Olha, não foi o Uri que me passou, não foi o Augusto Carreira, não foi o executivo, ninguém. Os bastidores do clube é que se conversam sobre isso. E essa conversa vem pra gente. Naturalmente, eu recebo muita informação. Algumas, eu falei, pô, essa aí tem um fundamento. Essa aqui eu não tenho, cara. Essa aqui, não vou nem falar, porque isso aqui é uma perua. Isso aqui é uma barriga. Então, não entro nessa. Mas essa do Wagner Love, sim. E essa outra também, que não é confirmada oficialmente, pelo menos pra mim não foi, é do Rafael Thierry, o mundo árabe. E, aliás, vou falar um negócio pra você. O que o mundo árabe tá fazendo de propósito pra jogadores, e jogadores que se destacam com experiência, pra levar um grande futebol pra lá, isso tá aí evidente no futebol brasileiro de modo geral. Então, até mesmo o Neymar, que hoje tá jogando o que tá jogando, tá sendo visto com possibilidade de ir jogar no mundo árabe, enfim. Bom, mas o Rafael Thierry tem essa sondagem. E o staff do Rafael Thierry, óbvio, que tem, obviamente, os seus interesses financeiros. Mas, já há também, nos bastidores do esporte, uma, eu acho que um estudo, pra definir alguns jogadores pro próximo ano. Jogadores que, inclusive, já tem contrato até com o próximo ano. Eu nem sei se o Rafael Thierry tem esse contrato prorrogado, com a equipe do esporte. Eu não tenho esse dado aqui ainda, posso até pesquisar aqui na internet. Mas, ele, inclusive, já foi procurado antes. E, pronto, acabei de descobrir. Ele tem contrato até o final de 2024. O Rafael Thierry tem mais um ano e seis meses de contrato. Então, mas, se vier uma grande proposta pro esporte, pra ele, eu acho que, dentro de uma condição, é possivelmente, o esporte pode negociá-lo. Mas, tem outros atletas também que o esporte já está vendo possibilidade de fazer um estudo de renovação. Porque, eu digo sempre assim, se você sobe com um time da Série B, esse time não pode jogar Série A. Muitos jogadores não podem. Você tem que fazer uma renovação de, pelo menos, 70% do elenco. Não é do time, é do elenco. Porque Série A é outro nível, um nível muito alto. E aí, tem jogadores com nível Série A no esporte. Tem, sim. Se você fizer um levantamento, tem 3, 4, 5 jogadores com nível Série A na equipe do esporte. Série A pra jogar meio de tabela. Não é pra jogar tabela embaixo, não. O tempo todo caindo, não. Então, tem que pensar nisso também. E saber, a diretoria, o presidente Yuri, o Augusto Carreiras, o VP, enfim, todo mundo, o executivo, todo mundo saber que Série B é uma coisa, Série A é outra. Esse time do esporte é um time que joga Série B, mas é um time de Série A. Mas não é uma Série A pra disputar a décima posição. É pra disputar, pelo menos, ali na parte de baixo da tabela. Na segunda parte da tabela. Esse time do esporte. Mas vai precisar, sim. Se subir, tem que trazer, pelo menos, uns 6 ou 7 jogadores nível Série A. Com investimento alto. Jogadores cascudos, que podem, realmente, vestir a camisa do esporte. Então, o Rafael Thierry recebendo essa sondagem, o próprio presidente Yuri não confirmou, como eu falei. Eu sempre digo aqui, quando é uma informação oficial, ó, eu conversei com o Yuri, conversei com o Augusto Carreiras, conversei com alguém do futebol, e é oficial. Não. Não é. São bastidores do clube. Porque toda hora aparece um empresário que liga, só, tá sabendo que fulano de tal tá indo pra aí. Às vezes, ele quer empurrar o jogador, quer colocar o jogador, ou jogar na mão da imprensa. E, às vezes, é. A gente acaba caindo nessa história. Mas, no caso desses dois itens aqui, do Wagner Love e do Rafael Thierry, sim, nos bastidores, existe. Mas, nada oficial por parte da equipe do Esporte Clube do Recife. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui, galera, que eu falei que o esporte ia jogar primeiro contra a equipe do Juventude. Não é. O esporte joga primeiro contra o Vila Nova, depois, que é o jogo na quinta-feira, contra a equipe do Juventude. Primeiro jogo que estava atrasado, o jogo da segunda rodada, tá? Do esporte, contra a equipe do Vila Nova. Vai ser no domingo, tá? Na Ilha do Retiro. E o jogo contra o Juventude também vai ser no domingo, tá, galera? Só passando isso pra vocês e pedindo desculpa que eu acabei falando o inverso. Falei do primeiro jogo, que era o jogo contra a equipe do Juventude, não é? E esse jogo no domingo, do esporte contra a equipe do Vila Nova, vai ser às 18 horas, tá? Às 5 da tarde. Estava procurando o horário e acabei achando aqui no computador. Então, 18 horas, esporte e Vila Nova, jogo da segunda rodada da competição. Ainda fica faltando o jogo contra o CRB, que foi na primeira rodada. São dois jogos pra que o esporte se iguale a todos os clubes em relação ao número de jogos que a gente tá na décima segunda rodada da competição. Hoje o esporte é sexto colocado, com 21 pontos, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, com 70% de aproveitamento, que é o aproveitamento de G4. Pra você ter ideia, vitória tem 69% de aproveitamento e o Criciúma tem 63%. Quer dizer, o esporte hoje tem mais aproveitamento do que o Vila Nova, que é o terceiro, e do que, aliás, desculpa, do que o Vitória, que é o segundo, e do que o Criciúma, que é o quarto. O esporte tem 70% de aproveitamento. Dado o recado aí? Deixa eu pedir aqui um like, um joinha, um gostei, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião muito importante pra gente. Desde que eu agradeço, fica na paz de Deus. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Valeu! E aí